Atenção cidade de Suzano e região, está chegando o momento tão esperado. Será agora dia dezoito de maio no Complexo Educacional Mirambava. Segundo Congresso de Avivamento Desperta Suzano, das dezoito às seis horas da manhã. Presença confirmada do cantor Dedé de Jesus. Pastor Alexandre Brito. Quem sabe hoje é um dia de Deus confirmar o teu chamado na terra. Quem acredita, joga a mão pro ar. E Pastor Paulo Marcelo. Se é verdade que é o Senhor que me escolheu pra estar aqui, aonde houver outro crente igual a mim, Senhor. Aonde houver outro sonhador, aonde houver outro profeta, aonde houver outro pentecostal. Vai ao encontro dele agora, e da planta dos seus pés, ao alto da sua cabeça. Começa a estruturar, começa a encher, começa a possuir, começa a tocar. Pega ele. E participação de pregadores e cantores de vários estados. Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar. Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele. Então pode passar, passa Jesus. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, aqui pode passar. Ele tá passando, ele tá passando Eu tô sentindo ele passar aqui, meu irmão Oh, maravilha! Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Passa, 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 cala, cala, cala Passa, 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 passa Oh meu Deus do céu! Passa Jesus, 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 no Brasil. Segundo Congresso de Avivamento Desperta Suzano, dia dezoito de maio, das dezoito às seis horas da manhã. Será na rua Campos Sales, oitocentos e oitenta e quatro, Complexo Educacional Mirambava. Próxima estação de trem, junte sua caravana e venha ser impactado pelo poder de Deus. Organização Pastor Anderson Neves e Missionária Creusa Lima.